O encontro deste ano tem como foco os próprios padres. Uma vez ao ano, o presbitério da Diocese de Barreto se reúne para aprofundar temas relacionados à vida sacerdotal. O tema escolhido este ano foi o sofrimento psíquico dos presbíteros e teve como objetivo cuidar daqueles que cuidam. Vários sofrimentos psíquicos que nós atendemos nos confessionários, que nós atendemos no dia a dia, são sofrimentos que abatem também a sociedade e que muitas vezes esse sofrimento pode também nos abater. Nós podemos também absorver. O evento é assessorado pelo professor e doutor em psicologia da PUC de Belo Horizonte, William Castilho. Questões como dinheiro, agressividade, preguiça e depressão são abordadas, assim como a vaidade e a luxúria. O que é a luxúria? Seria um transbordamento de excitações fantasiosas e que o próprio corpo não suporta. É muito para ele. Então, daí essa questão de certos desvios com relação à sexualidade. Um deles é exatamente a pedofilia, a zoofilia, a relação sadomasoquista. Todas essas patologias poderiam se enquadrar dentro desse quadro de luxúria. A preocupação com a saúde mental e emocional dos padres se faz necessária durante toda a trajetória religiosa dos presbíteros. Padre Ângelo tem dezenas de anos de experiência. Padre Diego é recém-ordenado. Para os dois, a reflexão é importante. É um fenômeno típico. Até episódios sabemos preocupantes de padres que não resistem, não aguentam a vida que fazem. O nosso bem-estar deve ser sempre cuidado, deve ser sempre buscado. Porque para nós estarmos bem com Deus, nós também precisamos estar bem conosco mesmo. Cláudia Chiarelli para a Rede Vida de Televisão.